Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como sintonizar canais aqui na sua Smart TV da Samsung de maneira muito simples e muito fácil. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda muita gente. Então, vamos lá? Primeiramente você vai selecionar o menu do seu controle aí. Então, selecione o menu. Beleza, selecionei. E aqui no menu, pessoal, você vai procurar na terceira opção, a opção de transmissão. Então, essa aqui é a opção que a gente está procurando. E você vai selecionar a transmissão. E aqui, pessoal, nós temos várias opções. Porém, o que a gente quer é essa opção aqui, programação automática, onde vai sintonizar os canais disponíveis e vai armazenar ele na sua TV. Porém, pessoal, tem um passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vou selecionar, programação automática. Faça isso. E agora você vai selecionar para iniciar. Beleza. E chegando aqui, pessoal, a gente vai ter um assistente que vai nos ajudar a sintonizar os canais e armazenar ele na sua TV para você ter ali a sua lista de canais disponíveis. E aqui, pessoal, eu sempre recomendo que você selecione a primeira opção, que é ambos. Então, faça isso. E, automaticamente, ele já vai fazer aí uma pesquisa de canais disponíveis na sua região. Então, vamos aguardar até que esse procedimento seja concluído. Geralmente, não demora. Então, ele vai procurar os canais disponíveis, seja digital ou os canais analógicos. Beleza, pessoal, depois que o procedimento for concluído, ele vai mostrar quantos canais foram encontrados, né? E memorizados na sua TV. Então, agora você pode pesquisar novamente, alterar configurações ou simplesmente fechar ali e desfrutar da sua lista de canais, dos canais que você encontrou aí na sua região, na sua cidade. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e um grande abraço. E até a próxima. Valeu!